Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Proérica vai ensinar uma atividade de coordenação motora, tá? Então, lembra que a semana passada a gente fez algumas atividades da coordenação motora do numeral 2? Essa semana a gente vai fazer algumas atividades iguais, só que do numeral 3. E aí a gente pode treinar também o numeral 2, tá bom? Então, olha só, quero que vocês peguem uma massinha. Se vocês não tiver massinha em casa, não tem problema. Pode fazer ela, pedir pra mamãe entrar na internet, que na internet tem várias receitinhas, tá bom? O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão fazer uma minhoquinha, ó. Depois que fizer uma minhoquinha, vocês vão tentar reproduzir o numeral 3, ó. Igual a Pro tá fazendo, ó. Olha que bacana. Não faça só um, não. Faça vários numerais 3, ó. Ó, a Pro já fez um, vou fazer outro aqui pra vocês verem, ó. Faça assim, assim e assim, ó. Ó o outro numeral 3, que legal. Bacana, né? E aí vocês podem também trabalhar o numeral 2, ó. Que a gente aprendeu na semana passada. Faça uma minhoquinha um pouquinho maior, ó. E aí treina também o numeral 2. Ó, faça várias vezes, repita várias vezes, tá bom? Porque aí vai ficar mais fácil de vocês conseguirem fazer no papel com lápis, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.